É, ó, eu tô de pistola. Vou tentar pegar uma arma aqui. Porra, devia ter pulado e mandado RPG nele. Eu pensei que esse carro não conseguia atrapalhar. Eu não consegui. Derrubei de novo. Boa. Batei na pistola. De longe. Os dois? Não, um só. Também não exagera, né? Acabou a munição agora, tô fudido. E o cara vai me... Não. Ele fugiu. Boa. Eu tô no gulag aqui, pra entrar no... Eu tô sem munição de... De tudo. Tô fudido. O cara jogou uma granada agora. Otário. Ah, eu tô fudido. O cara vai vir me caçar. Morrer foi um. Puta merda. O gajo tá chegando. Errou. Ah, vou ter que sair. O gajo tá chegando. O gajo tá chegando muito rápido. Vou entrar no caminhão e vazar. Vai, dirige. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Sobreviver, sobreviver. Caraca, que cagada. Cagada. Tô voltando, tô voltando. Eu tô no caminhão, porque era o jeito. Meu Deus do céu. Tô caindo em cima de você. Eu não sei nem, então hoje eu tô indo. Eu só quero sobreviver. Pega a sua direita, pega a sua direita. Tá, tá. Vou cair em cima do caminhão. Calma aí. Calma aí. Vai, 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 vai. Ola, que isso? Isso aqui tem que salvar. Vou embora. Caralho, tá fudido. Aqui, ó. Que é bem na beirola. Eu quero pegar a arma. Ó, tem arma aqui. Espera aí.